O CONASEMES e o CONAS assinaram o manifesto juntos, protocolamos isso na tripartite, registramos isso, nossa preocupação, nossa defesa do sistema único de saúde. O CONASEMES também fez o manifesto, também foi entregue, distribuída por todos os senhores, que se coloca em defesa da CPMEF e de outras fontes seguras e estáveis para a saúde. Não dá para ser diferente, nós precisamos parar de passar o chapéu todo ano, quando vai se discutir o orçamento, para garantir aquilo que está na Constituição, que é direito da população brasileira. Então, nós nos manifestamos, estamos trabalhando com os prefeitos, com os conselhos municipais, vamos estar muito fortes na 15ª Conferência Nacional de Saúde, representando a gestão municipal, que é quem efetivamente executa na ponta o serviço de saúde. Mas queria trazer aqui a minha preocupação, coisa que eu tenho andado muito, conversado com muitos parceiros e tal, e não estou sentindo muito a preocupação. Isso, cada dia que eu converso com alguém, isso me angustia mais, que é 2015. Vai faltar para 2015 5,2 bilhões. Significa que no MAC, onde tem o déficit maior, é de 4,2 bilhões. Isso significa que não terá repasse para estados e municípios, hospitais, centros de oncologia, farmácia, etc., no mês de novembro e dezembro. Então, é preciso ser feito alguma coisa no orçamento deste ano. É preciso fazer remanejamento, é preciso fazer suplementação, é preciso dar um jeito para que o Ministério da Saúde consiga pagar novembro e dezembro. E que a gente não passe o que passamos no ano passado, de receber no mês de dezembro 30% da fatura. Em dois meses que nós temos três folhas de pagamento para fazer, porque tem o 13º. Então, essa é a minha preocupação, prefeito, é agora. Obviamente, estamos preocupados com os 16 bi que vão voltar para o ano que vem. E aí, em setembro, é o último mês de pagamento. Se o orçamento for aprovado do jeito que está. Então, assim, outubro, novembro e dezembro, em plena campanha eleitoral municipal, não ter repasse nenhum o ano que vem. Se a gente passar com esses 5 bi para o ano que vem e ser usado o orçamento de 2016 para pagar 2015, que nem foi feito com 2015 pagando os 3 bi que passou em 2014, nós estamos falando perto de 20 bi é o que vai faltar para o ano que vem. Então, como que nós vamos sair dessa situação? Então, a preocupação do Conasemes é agora. Por isso, estamos fazendo uma agenda muito forte. Vamos sair daqui em seguida, eu gabado, para a reunião com o relator do orçamento para o ano que vem. Mas também para deixar claro as dificuldades deste ano que estão postas. E nós não temos dotação orçamentária nem financeira para 2015, para o MAC, em uma ordem de 4,2 bilhões. Se somar a atenção básica, mais 248 milhões, Programa de Saúde da Família, 333 milhões, farmácia básica no PAB, 115 milhões, farmácias populares 226, dá 5,2 bilhões. Mas o grande corte, Jorandir, é em cima de média e alta complexidade, onde estão os hospitais, os serviços de oncologia, toda média e alta complexidade. Então, socorro, essa é a nossa preocupação maior de agora, como nós vamos enfrentar essa situação. Por isso, nós estamos fazendo toda essa agenda. E, mais uma vez, parabenizar por essa mesa, que também acho que é histórica, de ter aqui governadores, prefeitos, ter a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios, Conas e Conasem, sentados numa mesa só junto com o Conselho Nacional. Então, parabéns a todos. Vamos à luta. E eu acho que todos nós, em cada um do seu quadrado, deve fazer o seu papel para tentar mobilizar deputados, senadores e o próprio executivo, para que as ações sejam tomadas de imediato. Muito obrigado.